Você confere agora a inauguração de três grandes clínicas no Centro Médico do Ribeirão Shopping. Esse Centro Médico que traz inovação, tecnologia, conforto, realmente é coisa de primeiro mundo. Nós vamos conversar com o gestor, doutor Rodrigo Nóbrega. Doutor Rodrigo, é um prazer estar aqui. Você que traz hoje essas três clínicas e muito mais, né? Fez parte de todo esse conceito e de inovação do Ribeirão Shopping com o Centro Médico. Hoje, novamente, inaugura-se três grandes espaços. Boa noite, Lelinha. Um prazer ter vocês aqui na nossa inauguração. Então, realmente, ao longo desses últimos dois anos, o Centro Médico foi o projeto da minha vida, né? Então, a gente já inaugurou recentemente, a gente já inaugurou em setembro, em agosto, o Centro Médico, com várias clínicas, onde a gente participa do DIAP, Diagnóstico por Imagem, do Excelência, o Hospital Dia aqui do Centro Médico, da Clínica de Odontologia, da Clínica de Vacinas. E hoje, a gente tem a satisfação de estar inaugurando o PAAP, que é o Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico do Centro Médico do Ribeirão Shopping, a Cardioprime, que é a clínica completa de cardiologia, e a Verticali, que é a clínica de ortopedia do Ribeirão Shopping. Um doutor Adriano Skaff, neurocirurgião, este grande nome de Ribeirão Preto, de região, enfim. Doutor Adriano é excelência no que faz. Doutor Adriano, fala pra gente, o que é e como é estar dentro de um complexo como Centro Médico? Então, é o que a gente estava comentando, a gente acredita muito nessa comodidade para os pacientes, né? Hoje a gente procura muita comodidade. Antigamente, quem diria que ia se chamar um Uber, por exemplo, pra te levar nos locais. Então, o paciente chega aqui hoje, ele tem estacionamento, ele tem hotel, ele tem alimentação, ele tem hospital, ele tem o colunidor, ele tem a DIAP pra fazer um exame, ele tem um pronto atendimento, ele tem a cardiologia, ele tem o laboratório Bering, enfim. Ele tem várias comodidades, então o paciente pode vir aqui e no mesmo dia ele se fazer como se fosse um check-up e resolver tudo no mesmo local. E agora eu estou aqui com a Daniela, diretora comercial. Tudo bom. Estou aqui com você e mais prazer ainda, a novidade que eu fiquei sabendo, e falei, ah, não, Daniela, vem cá, vamos contar pra todo mundo. Você que é diretora da Cicobi, vem vindo pra cá, pro Centro Médico, é isso? É isso mesmo. A gente vem pra prestar um atendimento de qualidade, de alta renda, pras clínicas e pros médicos que estão aqui no Centro Médico. Enfim, então vamos ser parceiros. Essa é a nossa intenção. Então o nosso espaço, ele vai contemplar esse atendimento humanizado, que é o nosso diferencial, e também vai contemplar o nosso atendimento digital num espaço lindo, feito para as clínicas e pros médicos. Esse é o nosso projeto. Com o doutor Marcelo Tadashi, esse ortopedista, fantástico. Eu quero te dar os parabéns, porque você é um médico ortopedista e que faz a coisa com a alma. Com a alma, doutor Marcelo, parabéns. Porque fazer ortopedia não é uma tarefa fácil, né? Não, não é tão fácil, não. É uma área um pouco complicada, mas eu agradeço a sua experiência de estar aqui no nosso grupo, entrevistando esse início dessa nova etapa da ortopedia aqui em Ribeirão Preto. Nós estamos localizados num local onde nós temos 30 especialistas. Nós temos um local que tem uma grande assistência para a ortopedia, que é o laboratório de imagem, o centro de radiologia e um centro cirúrgico de retaguarda para os casos que necessitam de um atendimento de uma complexidade. Com o doutor Fernando Junqueira Leides, querido, é um prazer estar aqui. Deixa eu te dar os parabéns. Doutor Fernando, vocês realmente trazem muitos diferenciais. Sim, a gente está muito feliz com o projeto aqui do Centro Médico, né? É algo que veio para... Algo que não tinha, algo único em Ribeirão Preto e toda a região. Então a gente fica honrado de participar de tudo isso. E a gente conseguiu agregar esse projeto à primeira clínica de radiologia, que é 100% digital. Então todos os exames de diagnóstico, desde a moldagem introral até a tomografia, são todos 100% digital. A Cardioprime faz parte dessa grande inauguração desta noite, eu aqui, com os cardiologistas da linha de frente. Doutor Pedro, vocês trazem para o Centro Médico tudo o que é preciso para aquela pessoa que precisa de um cardiologista? Aqui a Cardioprime, a nossa ideia é trazer um atendimento moderno, humanizado, rápido, com equipamentos de ponta. E a gente contempla várias subespecialidades dentro da cardiologia, dentre elas avaliação de atletas, check-ups, teste ergométrico, teste ergospirométrico, avaliação com ecocardiograma, avaliação de arritmia, avaliação de valvulopatias e avaliação de fatores de risco dos pacientes para todo mundo tentar ficar com a saúde em dia. Que bacana! Meus parabéns! Vocês realmente trazem tudo isso com excelência. Vamos conversar aqui com o doutor Pedro, doutor Van Berto. Deixa eu vir aqui no meio dos dois. Essa turma que compõe o Cardioprime, eu não vou dizer equipe, porque a equipe é muito maior, doutor Tiago. Sim, sim. Nós temos uma equipe grande de cardiologistas e especialistas na parte de arritmia, valvulopatia, doença coronária, cardiologia em check-up, esportes para atletas amadores, atletas profissionais. Então a Cardioprime oferece esse tipo de atendimento cardiológico. Doutor Van Berto, você quando a gente fala em cardiologia, muitas vezes, Bom, quando a gente fala em saúde de uma maneira geral, as pessoas sempre pensam na questão da medicina curativa. Eu estou com um problema, então eu vou procurar um médico. Mas vamos falar da parte preventiva. E falando sim em cardiologia, ela é importante. Sem dúvida. O objetivo nosso aqui, inclusive, é poder integrar várias especialidades, né? No sentido da gente poder oferecer para o paciente essa possibilidade, e não o paciente já doente, mas o indivíduo que não quer ficar doente. Quer dizer, eu acho que hoje em dia o conceito que a gente procura difundir é controlar fatores de risco para evitar as doenças. E se por acaso o paciente, mesmo assim, apresentar alguma patologia, a gente ter toda a condição aqui de tratá-lo. Eu acredito que a gente conseguiu juntar colegas de várias especialidades dentro da cardiologia, são subespecialidades cardiológicas, com o objetivo, assim, de prevenir sempre inicialmente as patologias e caso elas apareçam, tratar de maneira adequada. Com a doutora Beatriz, essa querida, que é muito querida, essa médica de corpo e alma. E hoje num novo momento, né, doutora Beatriz? Porque o Centro Médico, ele trouxe inovação e hoje é dia para comemorar. Sim, hoje nós estamos comemorando realmente, estamos inaugurando um pronto atendimento de alta performance, que atende tanto crianças quanto adultos para consultas não agendadas. Precisou, vem para o PAP. A gente tem estrutura para fazer inalação, medicação endovenosa, soroterapia, observação clínica. Sim, tipo reumatologia pediátrica, cirurgia pediátrica, infecto, endócrino, neonatologia. A gente tem vários especialistas na área de pediatria. Bom, quer dizer, é completo, é amplo e completo. Sim, com certeza. Tem o pronto atendimento e tem as especialidades quando a criança é necessita de um atendimento mais especializado. Parabéns mais uma vez. O PAP faz parte dessa inovação, do que é o novo Centro Médico, que oferece o que tem de melhor. E tudo isso, você sabe para quem? É para você.